Sonhou com o príncipe cantada a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeiro Já novinha é baladeira e de domingo a domingo Ela se encontra na peça com suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso Poando baixar o time do quebra-fosso que chamou no rebolado e disse vai namorar bobo Bota o coração na geladeira e a piceirinha do camarote Tá apaixonada por si mesma, casou com a garrafa de ciroque Bota o coração na geladeira e a piceirinha do camarote Tá apaixonada por si mesma, casou com a garrafa de ciroque DJ Jorginho na produção de novo Sonhou com o príncipe cantada a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeiro Já novinha é baladeira e de domingo a domingo Ela se encontra na peça com suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso O ano basta o time do quebra-fosso que chamou no rebolado e disse vai namorar bobo Bota o coração na geladeira e a piceirinha do camarote A novinha tá apaixonada por si mesma, casou com a garrafa de ciroque Bota o coração na geladeira e a piceirinha do camarote A novinha tá apaixonada por si mesma, casou com a garrafa de ciroque Bota o coração na geladeira e a piceirinha do camarote Darudaru Daru é o Kevin na função Sonhou com o príncipe cantada a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeiro Já novinha é baladeira e de domingo a domingo Ela se encontra na peça com suas amigas Que é solteira e também tá com o coração malicioso Boa no baixo é o time do quebra-voço Que chamou no rebolado e disse vai namorar bobo Bota o coração na geladeira e a piceirinha do camarote A novinha tá apaixonada por si mesma, casou com a garrafa de ciroque A novinha tá apaixonada por si mesma, casou com a garrafa de ciroque A novinha tá apaixonada por si mesma, casou com a garrafa de ciroque